A próxima coisa que a gente tem que fazer, enquanto a gente não acha essas coisas, é que a gente tem que achar bífalos, que a gente ainda não achou essa bosta. Eu quero me preparar pelo menos para o inverno um pouco. E eu quero achar... toupeiras. Toupeiras. Preciso de toupeiras. A gente precisa de martelo. E quando eu descer, quando eu for para a caverna, eu quero tentar o mais rápido possível pegar as coisas lá. Então assim, era para eu conseguir passar isso daqui para baixo, no caso, só que não vai. Como é integrado. Pronto, acho que está bom, né? Está bom de graveta e grama. Podemos voltar já. Vamos matar o meu Dragonfly? Se vingar? Dragonfly dia 9. Vem cá, palhaço. Se a mãe não conseguiu chupar sangue direito, a gente te deixou com esses olhão aí, ô palhaço. Desculpa. Mas gente, mas é uma mosca. O que vocês acham que os moscas fazem? Mano, sério, eu não consigo entender vocês, na moral. Eu não consigo, cara. Eu odeio macacos. Messi, faz uma farm de macaco, não sei o que lá. Faça um episódio de farm de macaco. Ensina de novo como fazer farm de macaco. Cinco segundos depois. Meu Deus, tadinho dos macacos. Fiquei imaginando agora porque o Messi falaria se tivesse um Boajirafa. Como assim? Aí agora eu falo de um Dragonfly que todo mundo já matou na vida. Vocês ficam me julgando que eu estou zoando um Dragonfly. Ah, o Cabeça Maçã não nasceu, não. Falou da mãe dele. Ah, não posso agora. Como o Caetá Aranhas. Bogle, bogle. Talvez ele fale isso se eu tiver um Boajirafa. Gente, eu não vou falar isso, um Boajirafa. Meu Deus, que pesado. A gente mata pelos Loots, ela é bonitinha. Entendi. Então independente do bicho ser bonitinho, vocês decidem matar um bicho assim do nada, né? Saquei. Quem sou eu pra julgar, né? Ah não, meu. Vem não. Oi. Ai. Vou pegar isso daqui. Vou pegar isso daqui. Ai, meu Deus. Esse é o momento mais chato que tem. Procurar recurso. De todo jeito eu não estou conseguindo achar bífalos. Tipo Walter. Ele mata falando sorry. Claro, o bicho ataca ele, o que ele pode fazer? Eu não lembro o que tinha nesse baú aqui, se era tão importante ou não. Vamos ver. Hum, eu posso fazer o teste com isso daqui. Vamos ver se ele me dá estraga as coisas. Estraga. Woodwall. Ice Cube. Drift Wood. Cookie Cutter. Olha. Só item bom, cara. Olha. Muito bom o jogo. Obrigado, hein. Serviu de muita coisa isso daqui tudo. Quando eu começo o mundo no DS eu nem fico com vontade de continuar. Daí eu faço a base e muda tudo. Guarda para ganhar sanidade. Eu moro no deserto, cara. O que precisa de sanidade, cara? Quando você tem sombras. Tem coisa melhor do que sombras nesse jogo? Meu bem. Entendo vocês. Tem coisa melhor. Ah, que delícia. Não, apenas você não pode comer, não. Deixa quieto. Tá me tirando, meu. Tá me tirando. Tá, preciso de... talvez doze disso. Gente, são doze, né? Eu acho que são doze. Pra fazer a gaiola, né? Eu acho. E eu precisava de duas sementes também. Não! Ah, não, Deus. Tá de sacanagem. Ah, e isso! Isso! Você tá com uma... Ai, ai, esse jogo. Esse jogo, como sempre, né? E que depois eu queria também... Também chasta! Meu Deus. Que boa hora, meu jovem. Meu Deus. Que saudade de você, cara. Meu querido. Que saudade de você. Sabia? Sabia disso. Sabia que eu tava com saudade de você, Chester? Você sabia, Chester? Sabia? Tá sabendo agora. Olha isso. Dezoito peles, velho. Eu já tô feito com essa quantidade de peles, já. Eu ainda tô planejando algumas coisas. Provavelmente quando eu fizer um outro Together, Terraria, Stardew Valley, o Minecraft dos Pods, eu vou... Eu vou colocar como recompensas. Que aí eu vou liberar todo mundo que conseguir essas recompensas. Ou que seja a sub, ou que seja a VIP. A entrar nos jogos. Por favor? Mas por enquanto, os caféses, né? A condição monetária daqui. Aqui. Ela! Vem cá. Primeiro. Preciso de dois, velho. Ação! Tch, 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 tch! Uau, uau! Pronto. Agora sim. Cara, agora existe por um tempo a questão do bífalo. Não tô conseguindo achar. Não tá rolando. Ahn... Nossa base fica relativamente perto. Eu queria ter só um buraco de mioco que desce aqui perto. Socorro. A gente tem uma caverna aqui. Tá. Vamos guardar nossas coisas. A gente vai levar isso daqui com a gente. Vamos levar pedra. E aí quando a gente for lá na caverna, a gente vai ter que achar. Tem que achar. Pelo menos um... Uma minhocona. Se a gente conseguir achar uma minhocona vai ser poggers. Se eu quero dar. É só achar uma minhocona. Só isso. Como as cavernas ainda não podem ser... Colocadas. Aqui eu gasto aqui em cada um. Pronto. Claro jogo, claro. Tá. Importante. Vai servir bem pra gente lá pra baixo. E vai ter um jeito de tampar essa entrada de novo. Tem um mod cara. Tem um mod que você coloca um gnome perto da entrada e esses gnomos eles matam os morcegos. Sério, mano. É mó da hora, velho. Você coloca um... Você monta lá umas paradinhas. Acho que tem um mod que fecha de novo. Mas tem um mod que você coloca um gnome e ele mata. Mata tudo. Por que vocês não colocam uma casa de coelho ali perto? Uma ou duas casas de coelho. Já fica o suficiente, não? Ou nem. Tá. A gente vai colocar como mochila. 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 E a gente sabe que tem uma mochila aqui. Coelho. Tem nossos bat bat. Beleza. Mas eu não vou ir preparado pra cá. Eu tô indo bem preparado também, pô. E o... A armadura. Capacete. Um ogul. Tudo certo. O que mais você precisa de preparo? Comida? Vida? Cogumelo azul, jovem. Seja feliz. Achei o primeiro bífalo. Qual o restante dos bífalos? Jogo. Que só tem um bífalo aqui, jogo. Eu acho que essa daqui é outra manada. Aqui tem dois. Isso é isso. Ah, tá aí no outono. Entendi. Cara, o melhor tempo pra ir na caverna é outono e verão, saca? Os melhores momentos poderem fazer isso. Eu deixei o chest. Eu deixei o chest. Esqueci do chest. Esqueci o hell do chest. Vem cá, meu jovem. Também. Eu esqueço que a chave não vem comigo. Eu tava inventando ele pela última vez, velho. A última ceia do bífalo. Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Vocês já estão me dando azar, ó. Tô gostando disso, não. Vem cá, meu querido. Vem cá. Deixa eu te contar um segredo. Deixa eu te contar um segredo. Vem cá. Vem cá. Até enviado que já estão aparecendo já. Aqui ó. Eu morro de dó de matar viva. Você não me queixava? Olha só. É uma necessidade. Chifres. Eu não vou matar mais, gente. Só mais um pra completar os oito aqui. Vai ser tenso, né? Como eu tô sem... Tô sem a lâmina, eu preciso. Aqui ó. Começou a lança. Tá vendo? Ele não come a lança, velho. Ele pensa que eu tô querendo matar ele. Calma aí, fantasma. Meu Deus, o fantasma tá matando, velho. Tá vendo? Eu não vou matar ninguém. Stonks! Não matei nenhum biflu depois dessa. Tá vendo? Calma aí, calma aí, calma aí. Sai demônio! A gente também não aprovaram sua atitude. Como assim não aprovaram? Eles que mataram. Não serve dos bosses. Eu deixei eles... Depois alguém foi lá e matou todos. Tá vendo? Olha só. Eu entendi que alguém foi lá. E só privou eles do frio. Foi isso que aconteceu. Não sei como você entende isso de outra forma. Não consigo entender isso. Vocês conseguem entender isso daqui de uma forma totalmente diferente. Eu vejo isso como uma forma de carinho. Uma forma de falar para a natureza. Oh, você foi fora a natureza. Mas a gente precisa controlar tudo isso. Dogos. A defesa do nome do mestre é a maior obra de arte que existe. Quem é Leonardo da Vinci? Perto dessa lenda. Ele é 20 vezes eu, né? Leonardo da Vinci? Pera, meu nome não é Leonardo. Mano, agora eu fico imaginando a Sai e a Zawiki esperando as vacas no Minecraft aparecer porque tem as mesmas vozes. Olha, meu chapa. Um, dois. Pera, meu chapa. Para de comer Cara, eu não consigo entender Como é que vocês conseguem Ver rounds Das vatas Eu não consigo Só que eu fiquei pensando aqui Cara, a gente poderia ir um dia na fortaleza Dos bichos, pegar as paradas Só que assim, né Tô criando aranhas Tô com um monte de albúter aqui do lado Tudo querendo pegar os ovos Eu não vou ter espaço Inventário para isso Põe, põe, põe Calma, gente Só dura um pouco É por pouco tempo, gente Achei só vir pra cá Acho que vamos tentar matar ele Fazer o que, né? Chest é bom ou chest é mo... Oh! Achei só gentilmente fazer comidas Se bater no chest é mal morrer, hein? Já aviso logo Dá um pouco de paciência para defender vocês, não Fazer comidas Como cai teus dogs? Ahn... Pai que não tem nenhum dog aqui para te mostrar Mas é simples Espera ele tratar uma vez Bate duas Isso é pra quem... É pra você que não... Se você não jogar de Wendy Nem... Nem West, tá? E nem Wolfgang fraco É... Esquiva Kaita bate duas Esquiva de novo Bate três Isso com a lança, tá? O mínimo de uma lança você consegue fazer isso Cinco batidas você mata um dog Mas se você for Wendy ou West Duas Saiu Duas Saiu E aí bate o restante Ah, não fiquem reclamando das minhas coisas não Se vocês ficarem reclamando de coisas no chão Eu vou começar a fazer Eu vou começar a fazer mochila E aí eu quero ver vocês ficarem reclamando Qual o seu problema com o baú? Não são pisos, Juá Eu, hein? Não entendi Não entendi Agora o porquê da pergunta é eu, hein? Não, tá bem, tá mal Baneiro Ah, colhei de foto Meu Deus Olha o timing certinho disso, mano Eram só dois Olha o timing certinho disso, velho Mentira, mano Definir 3 1 1 1 2 2 3 4 5 Obrigado.